Quando eu olho pra promessa, vejo que é tão grande Mas quando eu olho pra mim, sou tão pequenina assim Não mereço nenhuma palavra que foi proferida ao meu respeito Não mereço ser chamada de filha, nenhum direito Mas quando eu olho pra quem fez a promessa Eita glória a Deus, tem que olhar pra quem fez a promessa, né amor? É verdade Queridos, bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família A sua casa, a sua saúde, o seu lar Nós estamos nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024 O mês começou ontem, já dia 19 Terminou de janeiro Eita Deus, é Mas queridos, nós queremos... Fale amor Eu comprei a palavra, né? O tempo está sendo abreviado É, Deus disse que no fim dos tempos abreviaria os dias, né? Abreviaria os dias, senão o povo não suportaria, né? Mas a paz do Senhor Pai do Senhor A paz do Senhor, o povo de Deus, família Pão da Vida Bom dia Bom dia Que Deus abençoe a cada um de nós E o tempo de Deus é o melhor para cada um de nós, né pastor? É verdade Para a minha vida, para a sua vida, para a sua que está aí do outro lado Com certeza Nós já glorificamos o nome do Senhor Porque Ele nos permitiu esse tempo Onde você está conosco Vocês que vão chegar posteriormente E os que também vão assistir depois Que Deus abençoe grandemente E o caminho é Jesus Cristo O tempo é dEle para mim, para você Bom dia Bom dia, meus amados, amadas de Deus Eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Com pelo menos 10 pessoas Ajude o canal a crescer E mais vidas serem alcançadas Pelo poder da palavra de Deus Quero aqui falar para você na oração da manhã Convido a você para participar de uma campanha tremenda Que está acontecendo Na sede da igreja Pão da Vida Campanha de baixo da poderosa mão de Deus De segunda a sexta, meio dia No pocinho de Jacó Com a direção do pastor Chico Chagas E pastora Jó Sanete E hoje nós temos um ato profético, né pastor? Hoje tem ato profético Você pode acompanhar aí Hoje, sexta-feira, dia 19 Temos ato profético Hoje, meio dia Na igreja sede Fica ali na rua Felipe Camarão 1200 Ao lado da agência dos Correios Do bairro Doze Anos Aqui em Mossoró Muito bem, amados Hoje nós queremos falar sobre a vontade de Deus Eu tenho minhas vontades? Tenho A pastora tem as vontades dela? Tem Você tem as suas? É assim? Mas nós não podemos esquecer que o que prevalece na nossa vida é a vontade de Deus Aleluia, verdade A palavra de Deus diz assim, olha Muitos são os planos do coração do homem Mas a realização deles vem de Deus Oh glória Aleluia Que bom que nós temos um Deus Que a vontade dele é trazer salvação A vontade dele é mudar nossas vidas A vontade dele é fazer com que a gente vença nós mesmos Que a gente tire de dentro de nós Tudo aquilo que não agrada a ele Porque tudo aquilo que agrada a Deus é bom É perfeito É agradável a nós e ao nosso Deus E a palavra de Deus vai falar exatamente que Deus quer Que os seus filhos, suas filhas andem nos seus caminhos Olha aqui 1 Reis capítulo 8, versículo 23, amor E orou Senhor Deus de Israel Não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo da terra Aleluia Tu que guarda a tua aliança de amor com os teus servos Que de todo o coração anda o segundo a tua vontade Aleluia Você veja que a palavra diz que os servos de Deus são aqueles que andam segundo a vontade de Deus Verdade Ser servo sem guardar isso aí é praticamente impossível A palavra está dizendo que servo é o que guarda a palavra de Deus O que guarda no coração aquilo que Deus tem para ele Olha aqui Filipenses capítulo 2, versículo 13 Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar De acordo com a boa vontade dele Pronto A palavra está dizendo que é Deus que faz Aquilo que eu estava dizendo Muitas são as nossas vontades Mas resta saber É isso que Deus quer? Quando você faz aquilo que Deus quer Meu irmão é uma maravilha Até o que era para dar errado dá certo É verdade Efésios 5, 17 Portanto não seja um insensato Mas procure compreender qual é a vontade do Senhor Ou seja, quem é insensato? É a pessoa que não tem senso de razão Que está fora da razão Que tira suas próprias conclusões em tudo Acha que está certo mesmo estando errado E a palavra está dizendo Não seja assim Faça a vontade de Deus Vamos ver aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 15 Pois é da vontade de Deus que praticando o bem Você silencie a ignorância dos insensatos Você veja aqui amor Que Deus está dizendo para os filhos dele Para as filhas dele Que faça o bem Para calar aquele que fala dos crentes Quando você pratica o bem Até os insensatos Aqueles que acham que você não é crente Que você não é uma pessoa de Deus Vão ficar calados Que vão dizer É realmente Essa pessoa aí só pode ser uma pessoa de Deus Que fazer o que ela faz Só sendo de Deus Agora outra coisa que temos que fazer Porque é a vontade de Deus 1 Tessalonicenses 5, 18 E quando fala aqui Todas as circunstâncias Está falando do que é bom E do que é ruim Daquilo que aos seus olhos Você diz Opa, valeu Mas aquilo que você diz Nossa Vou ter que passar por isso Deus está dizendo Dê graças a Deus Graças a Deus Efésios capítulo 1 Versículos 4, 5 e 6 Porque Deus nos escolheu nele Antes da criação do mundo Para sermos santos E irrepreensíveis em sua presença Em amor Nos predestinou Para sermos adotados como filhos Por meio de Jesus Cristo Glória a Deus Aleluia Conforme o bom propósito Da sua vontade Para o louvor da sua gloriosa Graça Graça a qual Nos deu gratuitamente No amor Amado No seu amado filho A palavra está dizendo Que Deus teve como propósito Levar Jesus A cruz Para nos dar salvação A gloriosa graça O favor imerecido Isso foi vontade dele Isso foi vontade dele E pela vontade dele Nós fomos salvos Em Cristo Jesus Nos tornamos filhos Adotados Por meio de Jesus Cristo Diz essa palavra Aleluia Você veja que a vontade de Deus É boa Perfeita E agradável Então devemos realmente Fazer aquilo que agrada Ao coração de Deus Para sermos merecedores Das promessas do Senhor Para nossas vidas Tem outra coisa Que Deus quer que a gente faça O que que é? Não se acostumar Com as coisas erradas da vida Nós crentes Não podemos dizer Não é isso aí mesmo É o mundo moderno As coisas estão acontecendo assim É porque é assim mesmo Não Olha o que diz Romanos 12,2 Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes De experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Quando diz não se amoldem Está dizendo não se conforme Não entre nesse sistema do mundo Que o certo está errado O errado está certo Não é para entrar nisso É o que a palavra de Deus está dizendo Procure fazer o que é correto Não é verdade? Por quê? Porque Deus tem um caminho diferente para nós Que é o caminho de salvação É verdade E para você ter esse caminho A primeira coisa é passar pela porta estreita Que é Jesus Passar na filtragem Aceitar ser maldado Os pedaços serem arrancados Exatamente para isso E a palavra de Deus E a palavra de Deus vem nos dizer aqui Em Romanos 8,27 E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus Está vendo? Intercede Intercede é o Espírito Ora por nós Até com gemidos inexprimíveis Naqueles dias que nós não conseguimos orar A palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo intercede por nós Meu Deus Que coisa maravilhosa Veja que palavra linda está em 1 João Capítulo 5, versículos 14 e 15 Esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus A vontade de Deus Ele nos ouvirá E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos Sabemos que temos o que dEle pedimos Está vendo? Aleluia E que bom que é assim irmãos Você já pensou se tudo que eu pedisse, que você pedisse, que a pastora pedisse a Deus Deus fosse logo dando? Porque tem muita coisa que nós pedimos a Deus e que não é para a nossa felicidade Tem coisas que a gente pede, que Deus diz, você vai se machucar Não, mas eu quero Mas você vai se machucar E às vezes o não de Deus é melhor do que o sim do mundo Aleluia Vamos ver aqui o que a palavra fala em Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31 Preste atenção Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade Está vendo irmãos? Essa palavra como é dura Deus não ouve aqueles que não fazem a sua vontade Mas Ele ouve os que praticam a vontade de Deus Que coisa maravilhosa Aleluia Agora aqui o salmista está pedindo a Deus para ensinar Ele a fazer a vontade de Deus Olha aqui, Salmo 143, versículo 10 Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus Que o teu bondoso Espírito me conduza para o terreno plano Essa palavra terreno plano é uma expressão figurativa dizendo Me conduza pelas veredas da justiça Onde não há engano, onde não há nada que possa me tirar da tua presença Nós vamos orar agora, amados queridos de Deus E nesta oração nós vamos falar com Deus e pedir a Deus que nos ajude A fazer exatamente a vontade dele, a vontade de Deus Vamos dizer nesta oração, Santo Pai, Eterno e Poderoso Deus Pai querido Deus amado O nosso pedido, Paizinho É para que o Senhor nos ensine a fazer a sua vontade Toca nossos corações Muda, Deus, os nossos pensamentos Nos leva, Deus, em direção A tua vontade Nos mostrando o que é, Senhor O que agrada o teu coração e o que é que não agrada Pai Nós sabemos que a nossa morada não é aqui Sim Sabemos que o nosso descanso não é aqui Mas nós queremos pedir, Paizinho querido, Deus amado Que o Senhor se faça presente em nossas vidas Nos dando, Pai, acima de tudo a alegria e a satisfação De viver na tua presença Fazendo a tua vontade, Deus Nos ajuda a vencer o pecado A vencer o engano A vencer os erros Nos ajuda, Pai, a fazer tudo aquilo, Deus Que a tua santa palavra nos ensina Ah, Pai, nós sabemos Que sem a tua direção nós não vamos conseguir Mas é por isso que nós estamos pedindo, Senhor Leva-nos de encontro, Senhor A tua verdade As veredas que o Senhor tem para nós E livra-nos de todo o perigo De toda a maldade, de toda a enfermidade Senhor Abençoa todos os nossos dizimistas Todos que nos ajudam Todos que têm seus votos e propósitos E todos que amam a tua obra Abençoa, meu Pai Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo É o que pedimos em nome de Jesus Cristo Para a glória do teu nome Amém Amém, Papaizinho querido Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus E por vocês E por vocês Ovelhinhas amadas Beijo no coração Lembre-se daqui a pouco Pastor Gabriel Batra E bom dia a Jesus E logo depois Eu e a pastora Ângela No culto do lar E ao meio dia Meio dia A campanha Maravilhosa Debaixo da poderosa Mão de Deus Na sede da Pão da Vida Na avenida Filipe Camarão 1200 Ao lado da agência dos Correios Do bairro 12 anos Aleluia Hoje é ato profético Você que está em casa Prepare aí o que você quer apresentar a Deus Se seu casamento vai mal A certidão de casamento Se você está desempregado Sua carteira de trabalho Sabe o processo que corre na justiça Coloca tudo diante do Senhor No ato profético Porque Deus vai entrar com providências Tá bom amados, queridos? Inscrevam-se no canal Dê o like Compartilhe Para a glória do nome de Jesus Até daqui a pouco No culto do lar Beijo no coração Fica na paz Tempo de amar No espírito santo